Olá, eu sei que eu acho que tal começarmos com uma novidade incrivelmente incrível. E se eu disser pra vocês que tem como ter um lendário muito barato, na verdade não só um, na verdade tem como ter dois, tem como ter inicial pra caramba, e como que faz isso? É muito mais do que simples, deixa eu mostrar. Eis aqui o maior roubo que tem, pois é, é exatamente aqui falando com esse cara. Aqui ele fala sobre Hagrid's Mystery Gift, e aqui você pode colocar o código. Se o jogo permite que você coloque o código, mano, você vai ficar roubado, independente. E temos uma lista de código, daqui a pouco eu mostro pra vocês, beleza? Agora, eu tô mais curioso em fazer o seguinte, tô mais curioso em saber qual que é a nossa missão. E pra pegar a nossa missão, vamos até aqui, caso você tenha ficado perdido no episódio passado, basta você vir aqui e falar com o professor Aspen, e aí ele vai te passar uma missão. E pra você ver qual que é o objetivo, vai em Courage Objective, e beleza. Falar pra você ir até Templetown. E se você ficou curioso, Chupsack, como você fez essa opção aqui aparecer? Bom, é só você vir aqui, PT Navy, vá em Use, que vai aparecer esse menu. Ou se você for como eu, preguiçoso, basta você vir aqui e botar em Registe. Aí basta você só apertar o Select que pronto. Ih, mano, eu sou boga lá. É, eu sabia que alguém é seu boga. Agora descobri, sou eu mesmo. É, acontece, né? A vida. E o seu objetivo agora é ir exatamente aqui. Lembra que no episódio passado tinha essa saída aqui, e a saída superior. Porém, na saída superior tinha um policial aqui, cara. Mas agora ele não tá aqui. E aqui uma coisa maneira que tem nesse jogo, que eu não sei se tem em outros Pokémon aqui no caso, é isso aqui. Você consegue ter um guarda-chuva, e aí você se protege da chuva. Além disso, não é a única coisa diferente que tem. Porque quando você vem aqui, você vê um trico. Pois é, cara, o próprio trico. E aí, nosso personagem taca a Poké-Bola num trico. Na verdade, nem era o trico, era o Sceptile. E aí, você consegue pegar o Sceptile. Agora, se você vira o inventário, cadê o Sceptile? Ele não está aqui. Por quê? Porque, ó, ele serve pra você usar o Cut. Só isso. Mas tipo, sai que eu criei um Sceptile. Em algum momento, você vai ter um trico, e aí você vai poder evoluir. Esse jogo, ele te dá iniciais a rodo. Ou se bobear, naqueles códigos lá, pode ser que você consiga obter um Sceptile. Não é impossível. Isso eu posso te dizer. Não é impossível. Tem diversos e diversos Pokémon. A maioria são iniciais. Então, pra aparecer o Sceptile, não é difícil. Enquanto aqui, olhando bem essa rota, eu me lembro desse Lake aqui. Só que eu não me lembro de entrar por esse lado. Então, se tiver um Shellos por aqui, é o mesmo lugar. Aqui é um Dusknoir. Aqui eu não sei quem é. Não me lembro. Eu tinha farmado muito aqui em off, procurando esse Pokémon aqui. E eu acabei encontrando todos os Pokémon, só que eu não salvei. Quando eu descobri que a versão macho desse Pokémon aqui, não fica aqui. Assim, em outro local. Bizarro, né? Só nisso, quero agradecer a vocês por ter comentado a versão dos Pokémon macho e fêmea. Amassaram muito. Tem um conhecimento brabo de Pokémon vasto. Botaram até Pokémon quando eu sabia que tinha essa versão. E aqui, vamos dar uma olhada rápida na Pokédex. Esse Pokémon aqui inferior ainda não apareceu. Nenhum apareceu ainda. Então, se esse jogo não fosse tão, tão, tão travado assim, eu procuraria pra caraca os Pokémon daqui. Só que ele é bem travadinho. Creio que futuramente eles consigam otimizar isso. Eu pensei que fosse meu PC só, ou emulador, mas não é. Se você for pesquisar bem, você vai ver que até com um gringo o jogo é meio travadinho assim. E aqui na Dexnave conseguimos liberar mais três Pokémon. Ok, interessante. E chegamos na tal cidade. Agora sim, bora explorar. Vamos ver o que tem por aqui. E outra coisa, Dexnave, essa grama aqui é só de enfeite. É, pois é. E claro, valeu. É bem interessante conversar com todos os NPCs justamente por conta disso. Opa, opa, opa. Rowlet, ok. E você quer um fantasma, ok. Opa, opa, opa. Buirin. Você quer um Buirin, né? Trinta Pokémon na Pokédex. Capturando ou com Buirin. E vamos dar uma olhada. Temos até então doze. Ela quer de Colin ou de Regress? Não importa. Ela quer trinta Pokémon. Ok. Eu não tenho isso. Aqui é o Day Care, mano. Pensei que fosse o centro. Eita, caraca. Outra parada aqui, você pode ver que tem um brilho. Se você corta aqui, olha só, você é capaz de subir. Se bem que aqui não tem nada. Mas é uma pequena regrinha que o jogo te ensina. Além disso, eis aqui o nosso rival, o nosso amigo, não sei. Mas o sprite dele tá um pouco diferenciado. O que foi que aconteceu, eu realmente não sei. Opa, o cara entrou no nada ali, mano. Ih, eu buguei também. Tô esquisitão. E eu nem vi qual que era o objetivo. Mas não há problema. Eis aqui o objetivo. Não tem objetivo, cara. Eita, Priula. Hora de falar com o professor. Quando não temos objetivo, o professor é a salvação. Quando ele não for, entra em desespero. E vocês perceberam que ainda não entramos em nenhum ginásio? Pois é, mano. Não sei se é um jogo que é imenso, gigante, ou se ele não tem ginásio. Se você for ver aqui, você vai ver que há insígnias ali embaixo. Só que não é exatamente a insígnia. A sua insígnia é o Pokémon. No caso, Cut, Rock Smash, etc, etc. É um sistema muito diferenciado. Claramente não vai agradar a todos. Mas a mim, devo dizer. Cara, isso aqui é um mel, cara. Olá, meu bom. Ih, sim. Era pra cá mesmo ou não? Era pra cá, era pra descansar. Muito bom, muito bom, muito bom. Começamos uma nova missão? Não, não começamos. Mas sim completamos aquela. Ok. Olá, professor. Dormi, sim. E estamos em um local um tanto diferenciado. Na verdade, não estamos. Creio que isso aqui seja uma entrevista. Voltei pra casa? Não. Ah, aqui é um lugar novo. Professor, você tá me enganando. Academy Pass. Beleza, beleza, beleza. Kendro Academy. Missão começada. Vamos investigar Temple Ruins. Beleza. O único local que tava fechado daqui era aqui. Beleza. Ah, aqui é sala das meninas. Não posso entrar ali, não adianta. Algo que ficou na minha mente foi esse Academy Pass. No caso, esse quarto aqui virou definitivamente meu. E se você for parar pra ler a descrição do item, ele te dá acesso a um dos dormitórios, o das rooms, das salas, em Kendro Academy. Aqui é Kendro Academy. Enfim, bora ao nosso objetivo. Não deve estar muito longe. Se as coisas devem estar difíceis, claramente que sim. E agora apareceram treinadores aqui. É, antes não tinha, agora tem. Algo que eu gostei bastante desse jogo, que é isso. Como eu disse, não seria fácil. Já perdi dois Pokémon nessa brincadeira. Imagina se isso aqui fosse Nuzilock. Pois é, cara. Não é apelação. Bora apelar, mano. Bora apelar, bora apelar. Chega. Vamos lá. Vamos pegar a lendária. Esse você precisa escrever com tudo maiúsculo. Antes de começar a escrever, já falo isso. Só dá Enter e... Voa lá, voa lá. Um Meltan, cara. Pois é, você já tem um Meltan. Aqui, vamos brincar um pouco com a Nature dele. Ele veio maneirinho pra mim. Mas a Nature não veio tão ok assim. Adamante, finalmente. Porém, o ataque dele não ficou do jeito que eu queria. Se bem que a espécie de defesa dele veio o S. Caracas. Para a minha vida que isso acontece. E sim, temos o Meltan. Agora, vamos fazer outra coisa. Nominho pra ele. Meltan. Você é o shapeado, garotão. Quando você evolui, você de fato evolui. Agora, vamos ao outro. Deixa o código, caso você queira copiar. Mas eu vou deixar tudo na descrição ou no comentário fixado. Aí você pode fazer a festa. E este é o Pokémon próprio Ziraora. Dá uma olhada em sua tipagem. Quirkle. Dá uma olhada em sua Nature e veio o Quirkle. Ok. Nah. Adamante. Ok. Jolly. Ataque veio o meu meme, mas a velocidade dele é o que importa. Pelo menos pra mim. E agora sim, a nossa bruxaria pode começar. A gente pode começar a fazer várias paradinhas que, cara, o negócio vai ficar maluco. E quanto ao S. Pois é, cara. Do nada, Bruton, o S. Ele estava com outro nome, mas agora está com o S. Porque esse brother é o nosso apoiador, cara. Pois é, ele é o nosso apoiador. E bora dar um corre lá na cidade. Sunner mandou um real. Salve, tio Psy. Olha eu aqui de novo. Dessa vez, como você já deve saber, venham lhe pedir o meu nome em um da manitã. Porém, é se você não conseguir encontrar ele ao tempo da série acabar, você pode substituir ele por um gastrodom. Amo seus vídeos. Tio Psy. Ponto de exclamação. Valeu, Sânia. Tu é brabo. Tá como sempre dando aquela moral. E o Ziraora, ele tira um dano maneiro, mano. De fato, ele tira um dano maneiro. Muito alto. Muito, muito, muito alto mesmo. Aqui nem é efetivo nesse bicho. Ele tá tirando coisa pra caramba. E shapeado. Ele vai ficar tranquilão por hora. E evitar o máximo possível de colocar ele em luta, porque senão ele vai falecer, cara. Ih, retornamonos. Aqui, tem outra pessoa aqui agora. E dá pra abrir? Claramente que dá. Vamos dar um olhar na ruína. Ih, mano. Teremos batalha. Teremos batalha. Batalha em dupla ainda? Quem sabe? Não. Não posso passar por aqui. Se eu toco no cristal. Oh... Vocês não pensaram nisso, né? Ih, batalha. É. Agora sim, teremos batalha. Não adiantou nada fugir. Então toma você. Aqui não vai pegar nele, obviamente. Bora sair. Pingu é com você. Amassa. E... Ah, começaram a ficar esperto. Já começaram a ficar esperto. Se eu coloco zero a hora, eles vão fazer aquilo de novo. Então, ó. Toma. Beleza. Nuzipaz. Queria muito deixar o Pingu, mas vai lá, salto. É com você. Razorleaf. Razorleaf. E Razorleaf. Se bem que eu quase fui de F agora. Mas no fim, deu tudo certo. Vamos entrar aqui. Vamos ver onde é que dá. E... Ok. Aqui, aparentemente, teremos batalhas. Diversos pokémons, etc. E eu tô curioso pra saber os pokémons que tem por aqui. Ah... Hum... Alguém pediu você. E lembrando, quando a gente pega um pokémon de troca, ele pode não nos obedecer. Mas... Tem que ver perfeito. Ih, perfeito. Conseguimos. Ih, mano. Ih, mano. Cara caiu no buraco. Eita, caraca. Beleza. Ele leu isso aqui. Do nada ele caiu ali no buraco. Ah, dá pra pular aqui, ó. Só que também não tem como voltar mais. Ou seja, não consigo mais me recuperar. Na verdade, dá sim pra voltar, pô. Aqui, ó. Bem simples. Tranquilo. E como o nosso zero a hora já apanhou um pouquinho, vou voltar e fazer o mesmo esquema. Cristalzão aqui. Vamos ver pra onde que a gente vai. Ih, beleza. Local totalmente novo. Ou será que não? Sabe no mesmo lugar, pô. Mas ele quebrou uma barreira. E se ele quebrou uma barreira, a gente sabe pra onde temos que ir. No caso, exatamente aqui embaixo. Se esse cara quiser lutar comigo, você sabe. Pegamos o local correto. Ih, beleza. Esse aqui é o local pra gente cair. Seria uma boa ideia? Não sei. Voltamos pra caraca. Mano, aqui tem uma enfermeira por aqui. Que eu apanhei um pouquinho. Tô sem um pokémon, que no caso é o próprio... Ajiota. Pois é, ajiota caiu. E quanto aos cristais, esses aqui são só de enfeites. Algo me diz que estamos nos aproximando do boss dessa partezinha aqui. Ó, aqui ó. Tá vendo? Lugar pra salvar. Podia recuperar HP, mano. Ficar bonitinho, mas... É pedir demais. Você igual a Final Fantasy, tem o Tent. Aí você recupera, blá, blá, blá. Ih, temos aqui um brother diferenciado. Ok. Vamos começar nossa batalha. E sim, de fato, veio o boss e ele se mexe. Olha lá, tá se mexendo. Este é o mais fraco dos lutadores de artes marciais. Mas vamos nessa, vamos nessa. O Rakdi já tomou-lhe um. Já tomou-lhe um. Sem desenrolo. Aqui ó, toma você também. A Jota tá aqui, recuperou. Muito bom. Olha lá, pingou. Acho que você consegue tancar. E sim, conseguiu derrubar o Peneward. Muito bom, garotão. Muito bom mesmo. Agora aqui, você é aquático, né? Vai lá, Zeraura. Amassa. Dança aquele fake out. E agora, toma. Caia. Hum, com o brisca, hein? Você não vai ser trabalhoso pra mim. E vencemos já muito rápido, muito tranquilo, muito de boa. E aqui ó, o jogo já tá dando uma dica. Ainda não. Deixa eu vasculhar um pouco essa parte. E aqui não tem lag. Incrível. Tá, vamos sair daqui, bora. E retornamos ao início da parte. Enquanto a senhorita, fala a mesma coisa. E nosso objetivo atual, vamos ter que voltar lá pra Kentro City. Normalmente, tenho que dizer esse código que eu botei. No caso, o GIFT. Tem vários e vários Pokémon, não apenas um. Então, dá uma olhada no comentário fixado. E lá você vai encontrar um monte. Eu não sei se funciona, porque eu não testei. Só testei esses aí que eu tô usando. E mais uma reportagem. Claro que foi legal, o cara que eu reboquei tá aí com a gente. E quanto a nossa nova missão, temos que dar uma olhazão nas ruínas novamente. Só que com o Sina. Sina, aparentemente, é esta pessoa. Bora lá. Tchau. Tchau.